Fundada em 1867, a Sojipa hoje em dia é um clube moderno, completo, uma referência internacional na formação de atletas e, acima de tudo, de pessoas. Sim, porque a Sojipa acredita que o esporte é uma poderosa ferramenta de educação, de inclusão social e de desenvolvimento. Por isso, o clube incentiva a prática esportiva e cria as melhores condições para que as pessoas de todas as idades se movimentem. As crianças estão integradas nas escolas esportivas que oferecem mais de 20 modalidades. Elas dão os primeiros passos no esporte, auxiliados por profissionais de altíssimo nível, utilizando uma das melhores infraestruturas esportivas da América Latina. Dentro da Sojipa, elas ganham a chance de conviver no dia a dia com atletas como a judoca Mayra Aguiar e outros heróis do esporte. A Sojipa, aliás, tem uma história olímpica brilhante. Há atletas representando o Brasil em Jogos Olímpicos desde Seul, em 1988. Nesse tempo, o clube conquistou seis medalhas olímpicas. Mas formar um atleta olímpico não é o objetivo principal. A meta é formar pessoas, usando o esporte como ferramenta. Por isso, há o Projeto Criança, uma escola infantil que usa um movimento como base pedagógica para ensinar os pequenos sojipanos entre menos de dois até dez anos. Prepara, atenção. Foi! O clube é a extensão do lar de milhares de pessoas. Para isso, a Sojipa dispõe de diversas estruturas que facilitam a permanência e dão conforto para o associado. A cultura também é uma das forças sojipanas. O clube dispõe de uma biblioteca que completou 130 anos em 2022 e uma série de eventos que celebram as tradições ao longo do ano. Um dos principais é a Oktoberfest, reconhecida como a mais antiga do Brasil, realizada pela Sojipa desde 1911. A Sojipa também é um lugar para celebrar a vida e encontrar os amigos. Por isso, ao longo do ano, são realizadas dezenas de festas e eventos, nos quais os associados se divertem e reforçam seus laços de amizade e companheirismo. Na Sojipa, as pessoas encontram diversão, esporte, lazer e cultura. Tudo em um só lugar. Legenda Adriana Zanotto